Nós os malucos vamos lutar pra nesse estado continuar Nunca sensatos nem condizentes, mas parecemos super contentes Nossos neurônios são esquisitos, por isso estamos sempre aflitos Vamos incertos pelo caminho, nos comportando estranhos do ninho Quando a solução se encontra, o maluco é do contra Mas se vai pro lado errado, o maluco vai do lado Malucos, a nossa vida é da bandeira Ligando a luz da cabeceira, se a água pinga na corneira Malucos, a nossa luta é abstrata Já que afundamos a fragata Mas temos medo de parar Nós os malucos temos um lema Tudo na vida é um problema Mas nunca tende nos acalmar Pois um maluco pode surtar Os nossos planos são absurdos Tipo gritar no ouvido dos surdos Mas todo mundo que é genial Nunca é descrito como normal É quando o papo se esgoda Um maluco a poliglota Mas se todo mundo grita Um maluco se irrita Malucos, somos iguais na diferença E todos temos uma crença Seguir a lei jamais compensa Malucos, somos a mola desse mundo Mas não queremos muito a fundo Esse dilema tão profundo Malucos, a nossa vida é da bandeira Ligando a luz da cabeceira Se a água briga na torneira Malucos, a nossa luta é abstrata Já que afundamos a fragata Mas temos medo de parar Aservice e a nossa luta é abstrata Ligando a luz daiggly O outro Filho 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 Tchau, tchau, tchau Ela está por mim, e por ti borrou Eso que tu tienes todo, y yo ni un kiki Ela está por mim, e por ti borrou Eso que tu tienes todo, y yo ni un kiki Ela se hace la duta pa' cotizarse conmigo enfrente Ela se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ela muere por ti, tu por mi se mata Tu se ve tranquila, como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su bella, al lado mío Yo de aquí no me voy, porque esta pa' mi Ninguna va a poder quitarme los mentiros Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Ela está por mim, e por ti borrou Borrou, eso que tu tienes todo, y yo ni un kiki Ela está por mim, e por ti borrou Borrou, eso que tu tienes todo, y yo ni un kiki Mientras ella te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tu novia andas con un rifle Porque me llevo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tu te enamores Mientras él te compra flores, yo compro con tu Yo soy loca con mi tigre Cuando me arranca el mejor y mira eso es lo que dice Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Eu sou louca com minha vida, Deus meu Se colar no ratata, não te põe bruto